Aquele bate com a Raminha, na Aline Marte, a Aline Marte, a Aline Marte, a Fecha de Boi Vizinho, está beleza. Quando eu trabalhava na fase, aqueles aeroportos que eu estava na fase, aí eu sempre contava com o Dressa Ferreira, lá do Fernando. Era a função, né? Mas ele era a função. É, é, pô, é aquela Leroy. Como é a garganta da... Caraca. É como aquela lá da... É, como aquela da Maria da Serra. E a garganta da Serra. Botaram um pião agora, vizão. O caba tá quase... Ah, rapaz, tem um cara... É um cara cantado. É um caba do público lá, das clientes. Ele tá com alguma dor... Ele tá com alguma dor de alguma coisa ali, sofrendo de alguma coisa. É um fechamento... Nós estamos impressionando os alvos dele. É? Que é? Vai expulsar o resto dos clientes que tem. O caba tá por fora, uma dor é foda, viz. Tá trabalhando lá. 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 Até fechando. Tá abrindo fechando e o bumbum balançando. Xerém é bachada para o Luís. Não era um cara que faz. Não. Xerém é o que faz um cartilho. Aí você vai direto. Pra aqui você sobe quando fica aqui no Petrópolis. Se você sobe, né? Você sobe o filho, é? É? A cidade do Rio? Não, não. Eu não posso contar a palavra para vocês aqui. É? Não, rapaz. Não, não. O Rio vai até Santa Cruz. Nem porra eu acho que é. 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 Mas na cidade do Rio, é uma. Depois de... Você passa a Santa Maria, aí fica pro alto ao céu. Ali é tanto a curar. É tanto a curar. Isso é tanto a curar. É muito bom. Tem uma universidade lá. Você fica na Universidade de Montoró, de Arte. É igual. E lá é cada um. Então tá bem acendendo. Não, tá aí. Hoje... Eu ia jogar aquela... Ela disse que ela falou que a gente voltava a parte de trem. Tem uma trem aqui. Tem uma trem. A gente ainda trazia um pássaro de outro lado. É. E o outro lado... É. Mas tem aquele corredor enorme pra lá. É. 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 Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. É. 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 Eu passei, eu passei a cana e o crânio. Aí uma das duas pessoas pararam por fim, lançamento velheteróide. Aí foi o final da representação de carinha com o crânio. Vamos lá para o vinho, 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 vamos lá para o vinho. Eu cheguei de pé. Melhor do que?